E a Prefeitura de Três Lagos, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transportes, Trânsito e Diretoria de Trânsito, informa que por conta das obras que estão ocorrendo na região e na Avenida Rosário Congro, com o sentido centro, estará interditada. O Flávio Velas tá pronto lá, ô meu diretor? Tá lá, rapaz, aí ele aí, ó. Flávio Velas, primeiramente, conta pra nós aí essa situação aí dessas obras, que vai trazer benefícios, mas antes ela causa aí um pouco de tumulto e transtorno, não é mesmo, Flávio? Bom dia novamente. Bom dia, Israel, novamente. Isso mesmo. É, agora é um pouquinho de transtorno aí pro motorista, mas aí é pra um bem maior, né, Israel? Essa região aqui vai receber uma rotatória que promete aí facilitar o tráfego de veículos. É uma região, viu, Israel, que recebe um tráfego grande de veículos, porque liga duas avenidas importantes aqui de Três Lagos, né, que é a Rosário Congro e com a Filito Milha. Então, é um fluxo intenso. Devido a isso, o Departamento de Trânsito, a Diretoria de Trânsito, no caso, orientou os motoristas a prestarem bastante atenção nesse trecho, viu, Israel? Porque uma das vias aí pra obras de... pra obras que estão sendo realizadas aqui, elas foram... ela foi interrompida. Portanto, a outra via que vai no sentido bairro, ela está em pista dupla, ou seja, o tráfego aqui que já era um pouquinho dificultado, porque tem um volume enorme de veículos, agora está sendo feito apenas em uma via. Portanto, a gente, reforçando a informação, o sentido centro está interditado nessa região aqui que compreende a NOB, e o sentido contrário está em duas pistas. Além disso, os motoristas também, Israel, devem ficar atentos com as bicicletas, porque essa região aqui recebe também muitos ciclistas, portanto, não é só os carros que eles devem cuidar, não é só a atenção com outros veículos, mas também com os ciclistas, porque essa região aqui é um tráfego intenso. Agora a gente está vendo que o trânsito ainda não está tão pesado, né? Agora na hora do almoço não está tão pesado, está fluindo tranquilamente, mas ali por volta de 5 horas, 4 e meia da tarde, que é o horário do rush, né? O horário de maior fluxo, pode ser que esse tráfego fique mais intenso aqui. Então, os motoristas que passam por essa região devem prestar bastante atenção, viu, Israel? Volto com você aos estúdios.